É, cara, o que eu tinha dúvida de 20 anos, que eu já toco guitarra há um bom tempo, né? Há 20 anos já, desde 2001, tive bons professores, mas Pardal ele conseguiu simplesmente sanar dúvidas que eu tinha de 20 anos em questão de 15 minutos. Gente, é um cara sensacional, é um cara que te põe a pensar, um cara que põe você para questionar tudo, né? Que te ensinam, é um cara que é super amigo, não é uma aula mecânica, muito pelo contrário, um cara que tem um método super revolucionário, um cara que é super acessível e, cara, para mim é um orgulho imensurável fazer parte desse time. E assim, eu recomendo a todo mundo, não tem ninguém que eu não recomendo.